Os vereadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos receberam na reunião da terça-feira, dia 20, a resposta ao pedido de informações encaminhado anteriormente à Prefeitura sobre as condições de manutenção e limpeza dos cemitérios do município. A correspondência, assinada pelo Superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Machado Estrebe, dá conta da situação específica de cada um dos cemitérios do município em relação às diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue, no que diz respeito ao combate a focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. De posse da resposta do Executivo, que se limitou à questão do combate ao mosquito da dengue, os vereadores vão encaminhar pedido de providências à Prefeitura no que se refere à limpeza, conservação e vigilância dos cemitérios. Já na próxima segunda-feira, dia 26, a partir das 14 horas, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realiza a reunião pública no Plenário Coronel Valença para debater a situação de moradores em situação de rua em Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto